Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá pessoal, tudo bem? Seja todos bem-vindos ao giro de notícias do canal Márcio Novaes. Um artista querido faleceu, luto. Chega a notícia de Andressa Uraque. Triste morreu um padre querido. E chega a um comunicado do hospital, onde o ator Luciano Zafir está internado. Nesse vídeo iremos trazer quatro notícias. Então fiquem atentos e vamos para a primeira notícia que não é nada boa. O cantor de música alemã Daniel dos Anjos, de 32 anos, morreu vítima da Covid-19 em Blumenau, no Vale do Itajaí. O músico foi internado no dia 28 de junho e transferido para uma unidade de terapia semi-intensiva, UTI, no dia 1º de julho, onde infelizmente não resistiu e veio a óbito. Em um comunicado à Associação dos Grupos Folclóricos Germânicos do Médio Vale do Itajaí, a AFG, lamentou a perda do integrante. E como está a batalha contra a Covid-19 na sua cidade? Como você tem se protegido contra este terrível vírus? Você já foi vacinado ou está perto de receber a vacina? E como anda a vacinação na sua cidade? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte do cantor Daniel dos Anjos e de todas as vítimas da Covid-19. Que Deus possa receber todos em seus braços e confortar o coração dos familiares e amigos. E desejamos que todos os infectados por esta terrível doença tenham uma boa recuperação. Agora vamos para a segunda notícia. Notícia urgente. Andressa Urach fez uma série de vídeos em seus stories nas redes sociais e se emocionou em um longo desabafo contra o Bispo Edir Macedo e a Igreja Universal do Reino de Deus. Ouça o que ela falou. Vocês só não aceitaram mais serem manipulados. Então quero pedir perdão porque um dia eu julguei vocês. E hoje eu entendo o que é ser bloqueado pelos ex-membros. Eu entendo o que é ser chamado de pombagira. De coisas horríveis. De dizer que a gente vai ficar sete vezes pior. Tô fazendo esse vídeo justamente porque graças a Deus já passou bastante tempo. Eu trabalhei muito o perdão. Queria pedir para o senhor parar com a fogueira santa, Bispo. Pede o dízimo. Só porque eu fui demitida da Record com uma mão na frente e outra atrás. Depois de ter dado meu Isaac. E foi injusto sim. Porque eu não deixei a desejar no meu trabalho. Cumpri e implorei a ajuda de vocês na igreja. Bispo, eu pedi. Eu implorei. E disse, pelo menos me devolve uma parte do dinheiro para abrir algum negócio. Porque eu não pensava em mim. Só em Deus. Desabafou ela nas redes sociais. Para quem não conhece. Andressa de Faveri Uraque. É uma modelo, apresentadora, escritora e ex-dançarina brasileira. Iniciou a carreira artística em 2011. Como legendete. Assistente de palco do programa Legendários. E logo depois se tornou dançarina do cantor latino. E você? Conhece Andressa Uraque? Você conhece a história da ex-modelo? E o que você acha deste caso? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. Agora vamos para a terceira notícia que não é nada boa. Urgente. Ele foi morar no céu. O padre Lino Més, de 92 anos, morreu em Blumenau. De acordo com informações, ele estava internado no Hospital Santa Catarina e morreu de causas naturais. A morte dele foi comunicada para a imprensa pela Diocese de Blumenau. O padre Lino Més foi ordenado em 8 de dezembro de 1955 e foi o responsável à frente da paróquia Nossa Senhora Aparecida, que hoje é um santuário no bairro Itoupava Norte. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte do padre Lino Més. Que Deus receba ele em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. Agora vamos para a quarta e última notícia. Urgente. Acaba de chegar boas notícias. Internado desde o dia 22 de junho, após ter tido que realizar uma cirurgia devido a problemas de saúde causados pelo novo coronavírus, Luciano Zaffer, de 52 anos, apresentou uma melhora em seu quadro clínico. E recebeu alta da UTI, Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Copa Estar em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A mãe de Luciano Zaffer vibra após o ator deixar a UTI. Ouça o que ela falou. Graças a Deus ele já está no quarto. Está muito mais animado. Ainda não sabemos o dia que ele terá alta, mas estou mais tranquila depois do susto. Contou ela a quem nesta terça-feira 20 de julho. Luciano, que chegou a ser entubado, já se alimenta normalmente desde quarta-feira passada, dia 14 de julho. Amigos e familiares fazem oração para a recuperação total do ator Luciano Zaffer. Mais informações sobre o estado de saúde do artista a qualquer momento no canal. E você? Conhece o trabalho do ator, apresentador e empresário Luciano Zaffer? Você lembra o nome de algum trabalho de sucesso do artista? Que nota você dá para o trabalho dele? Deixe aqui nos comentários a sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras para o ator, apresentador e empresário Luciano Zaffer. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. Márcio Novaes. Amém. Amém.